Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer o nosso elefante da nossa coleção Parmalat. Olha só que linda que é essa peça, vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então é rapidinho, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então aqui, vamos fazer o nosso elefante, meus amores. Então, eu tenho o olhinho, né, porque eu fiz de feltro, como eu fiz todos os outros, mas também tem esses olhinhos aqui que eu tenho um monte pronto ali que eu faço, deixo pronto ali de feltro também. Tá? Então você pode estar fazendo o olhinho no feltro, fica bonitinho, tá? Aqui eu fiz o olhinho conforme traz no molde que vai para vocês, mas vocês podem usar a criatividade de vocês aí, tá bom? Então, o olhinho no feltro, tá? Você vai precisar aqui, eu tô usando o Fraser, tá? Todos os tecidos que a gente usa nessa coleção Parmalat é lá dos nossos queridos da Felipe Malhas, tá? Tudo patrocinado pela Felipe Malhas, tá? Então é só vocês entrarem em contato com eles. Então aqui eu tô usando o Fraser azul claro, tá? E Fraser azul mais escurinho, né? Um bem clarinho, bebê, e um mais escurinho, tá? E ribana, tá? Ribana azul, tá bom? Então aqui as costas uma vez dobrada, tá? A frente a gente vai cortar no azul mais escuro, uma vez dobrado. A manga no azul claro, duas vezes, e o forro do capuz no azul claro, duas vezes, tá? E a ribana aqui, uma vez dobrado, ok? Então é isso. Esses são os nossos moldes base, né? Então, como eu falei para vocês, o molde base da camisa e o forro do capuz é o mesmo, sempre é o mesmo. O que muda é o capuz aqui, né? Então, orelha pequena, no azul mais escuro, quatro vezes, tá? Vou fazer a orelha grande aqui. Orelha grande, no azul mais claro, quatro vezes. Os dentinhos, quatro vezes. No feltro branco, tá? Aqui a parte do rostinho, duas vezes. O rabinho, duas vezes. Essa parte do capuz aqui, duas vezes, esse, duas vezes, ok? Essa parte do capuz, a gente vai fazer lá na reta. Ok, meus amores? O rabinho, eu já vou estar fazendo ele lá na reta também, tá? Vou trazer pronto para vocês. O que que eu vou fazer? Vou costurar aqui e pregar nas costas, ok? Então, tá aqui o rabinho, ó. Só preguei e virei, tá? A gente não vai pôr o manta, não, para não ficar muito duro. Só preguei e virei. Agora, a gente vai pegar as costas, tá? E as nossas costas. A gente vai pegar as costas. E vamos pregar o nosso rabinho aqui, ok? Pegar o nosso rabinho aqui. Passar com uma reta aqui por tudo. O nosso rabinho vai estar pregado. Já volto, tá? Entenderam, né? Só passar uma reta aqui, só para pregar o rabinho aqui, tá bom? Essa parte eu não vou mostrar, porque você não tira a filmadora daqui e coloca lá. Vai acabar demorando muito. Mas é só pregar uma reta aqui no rabinho na peça, tá bom? Então, aqui, pregar o nosso rabinho. Vamos pegar as nossas mangas. Manga, costa, frente, tá? A parte das costas sempre mais comprida do que a parte da frente, tá? Se atendem a isso, para não pregar errado, tá, gente? Costa sempre mais comprida, tá? Então, costa, frente. Costa. Costa. Ok? Bora lá, então. Esse tamanho aqui é o tamanho 6, que é para o Stark, tá? O Stark Veste 6. Agora, vamos pegar a nossa frente, tá? E vamos pegar aqui. Sempre procurem colocar cores que combinam, tá? Cinza mais claro com cinza mais escuro. Verde escuro e verde claro. Essas cores que combinam, tá? Se for fazer para a menina, se for fazer no rosa, no rosa e no azul, vou fazer para a menina fazer no rosa, faça no rosa e no roxinho. E vamos pegar a nossa ribanha aqui. Vamos pegar a nossa ribanha aqui. dobra no meio. Vamos pegar as nossas mangas, aqui, tá? e vamos passar aqui tudo. Uma leve puxada, com o outro. aqui. Já puxa o fio para trás e traz para frente para ele. Para a gente arrematar, tá? Separa aqui. Vamos arrematar um lado aqui, tá? Ribana com ribana aqui. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço aqui. Pega o calcador, coloca debaixo do calcador, ajeita bem a costura debaixo do braço e torna. Esse é o nosso sexto vídeo da coleção Parmalat, tá? Nosso elefantinho. Vamos pegar a nossa ribana de novo. E vamos passar a ribana na barriga, tá? Daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Um pedaço de ribana que sobra. Reserva. Você vai usar depois um pedacinho, tá? Puxa aqui e traz para frente. No avesso aqui, tá? Ribana com ribana aqui em cima. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. É do calcador aqui. Coloca a peça aí embaixo. Aqui vai de atrás para frente também. Ajeita aqui. Ajeita aqui. Ibana certinho. Coloca embaixo da máquina. Ajeita certinho aqui. Coloca aqui. Eita. E o neve. Nossa camisa tá pronta, vamos fazer nosso forro de capuz agora, tá? Do avesso, certinho. Passar a postura daqui até aqui, tá? Assim. Esse aqui vai pra reta, tá? Junto com esse aqui e com o nosso capuz. Eu vou na reta pra montar o capuz, tá? E daí, pra gente trazer aqui pro overlock e pregar o capuz na nossa peça e finalizar a peça. Vem comigo, vamos lá pra reta? Então, vem comigo. Vamos embora, ó. Aqui os olhinhos, né? Que eu já mostrei pra vocês. Esses que eu já tenho pronto aí, que eu faço de feltro, né? É sempre que sobra feltro, eu tô fazendo olhinho, porque a gente sempre precisa. É uma dica aí pra vocês. E aqui o olhinho, que vai papel pra você estar fazendo igual, tá? Com feltro também, tá? Olha vocês. E o nosso pedaço de urbana que sobrou lá. Nosso tapuz que a gente fez lá. E vamos começar aqui. Vamos começar com as orelhas. Vamos começar com os dentes aqui, tá? Passar a costura aqui por tudo, deixar em cima pra gente tá virando, tá? Vamos ver. Então, vamos lá. E vamos colocar manta. E vamos lá. E vamos lá. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas orelhas pequenas. Passar uma costura por tudo aqui. Vira. Virar. Mesma coisa com a outra. Vira. 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 uma na outra aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa ser muito, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim as nossas orelhas, reserva. Vamos pegar a nossa parte da frente do rostinho aqui. Vamos passar uma costura por tudo, tá? Vamos lá. 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 Obrigado. E aqui a gente vai pegar os nossos marfim. E aqui vai pegar os nossos marfim. E aqui vai pegar os nossos marfim. E aqui vamos pôr os nossos olhinhos. E aqui vamos pôr os nossos olhinhos. Aqui. 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 Vamos lá. E o capuz, o outro capuz aqui. E o 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 capuz aqui. Tá assim, agora a gente vai pregar essa parte aqui, tá? É dificinho pregar esse aqui, mas nós vamos pregar, vamos conseguir. Não é impossível. Então, a gente vai... Se você quiser colar antes, né, deixa secar bem, cola bem, aí depois você prega também e dá. Gente, é linda essa peça aqui. Pode colocar um alfinete, né, pra segurar. Tchau. 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 E vamos pregar ela aqui, tá? Vamos começar por aqui, devagar, sem pressa, tá? Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Ó, dos dentes a gente coloca bem pra dentro aqui e passa um arremate aqui. Dizem que não era tão difícil, né? É chatinho fazer essa parte aqui, mas nada impossível. Uma parte foi, agora o outro dente. Coloca bem pra dentro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Deixando sempre um pouco aqui, ó, um espaço aqui pra depois a gente pregar o forro, tá, gente? Não esqueçam disso. Se não você não consegue pregar o forro. E aí 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 Vamos lá. Agora vamos pegar a nossa ribana, 2 cm de ribana. Do lado que não estica, tá? Desse lado aqui, a gente vai pregar aqui, tá? E aqui também. Agora aqui, desde a ribana aqui, a gente vai preespontar a nossa peça, tá? Vamos preespontar a nossa peça e depois passar uma costura de segurança. Vamos preespontar aqui. A boca aqui, tá? Cuida pra não costurar os dentes e a trompa do elefante aqui pra não... É, pra preespontar só a peça, tá? 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 Até aqui. Assim. Agora aqui, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Pra daí a gente ir na overlock e terminar a nossa peça. Desde o da ribana, tá? Então, gente, tá assim, ficou assim. Assim, passamos a nossa costura de segurança aqui. Agora, a gente vai lá pra overlock pra colocar ele na peça, tá? E finalizar a nossa peça, tá bom? Então, vem comigo. Bora lá pro overlock terminar essa lindeza desse nosso elefantinho. Ficou maravilhoso, né, gente? Vem comigo, então. Então, tá aqui, gente. Nosso capuz, acabamos de fazer. Estamos aqui no overlock. Vamos pegar ele aqui, tá? Nossa camisa aqui, nossa blusinha, nós já tinha feito. Então, frente virada pra mim, no avesso. Capuz, frente virada pra mim, no direito. Colocamos a mão aqui dentro e colocamos dentro da peça, ok? Estou. A nossa ribana, a gente vai esticar ela, tanto que dá aqui, tá? Quanto mais esticada, melhor, tá? E vamos colocar aqui debaixo da máquina, o pezinho da máquina, tá? E aqui a gente vai entregando. E aqui a gente vai ter que fazer. E aqui a gente vai ter que fazer. Vamos cortar os fios. E virar no direito. E mais um bichinho da coleção Parmalat tá pronto, gente. Nosso elefantinho. Olha só que lindo que ficou essa peça. Essa peça ficou perfeita, maravilhosa. Linda, linda, linda. Ficou linda, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, 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 eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas, pede. Lembrando que essa peça faz parte da nossa coleção Parmalat, né, que esse é mais um dos nossos bichinhos da coleção Parmalat. Olha só que lindo que ficou. Olha só que lindo que ficou. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Gente, lembrando que esses tecidos dessa coleção Parmalat foram todos enviados pela Felipe Mares Tecidos. Então, você quer fazer a coleção Parmalat, corre pro nosso site da Animania Pet Molde e adquira o molde. Corre pra lá, adquira os moldes lá no site da Animania Pet Molde e adquira os tecidos para fazer os bichinhos lá na Felipe Mares Tecido. Tá bom, meus amores? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.